Dá pra acreditar que com apenas uma pedra sanitária eu consegui fazer 2 litros de desinfetante? É isso mesmo! Depois que eu aprendi essa receita, eu parei de comprar desinfetante no supermercado e agora eu tô economizando muito! E como dica boa tem que ser compartilhada, hoje eu venho compartilhar com vocês a receitinha desse desinfetante caseiro. Então bora lá aprender a receita? Pra nossa receita eu vou utilizar uma pastilha sanitária, dessa aí que vocês estão vendo. Você pode utilizar a essência que você mais gostar. O importante é que ela seja bem molinha como essa aí que vocês estão vendo. E eu tô dividindo essa pastilha em pedaços bem pequenos para ficar mais fácil para dissolver. Isso porque agora eu vou acrescentar 500ml de água em ponto de fervura. Essa pastilha derrete super fácil, é bem rapidinho mesmo, é só mexer bastante que vocês vão ver que rapidamente ela vai se dissolver. E depois que dissolver completamente, eu vou acrescentar 400ml de água em temperatura ambiente. E a cada ingrediente acrescentado é importante mexer bem para misturar os ingredientes para que eles não se separem depois. E vou acrescentar também 2 detergentes de 500ml cada. E aí na sua casa você pode fazer com a marca e a cor do detergente que você mais preferir. Não necessariamente precisa ser dessa cor e dessa marca que eu tô utilizando não. Só não se esqueça de mexer bem para misturar todos os ingredientes. Feito isso, agora eu vou deixar esse recipiente reservado aqui no cantinho, porque agora eu vou preparar uma salmoura. Então em um outro recipiente eu vou acrescentar 300ml de água em temperatura ambiente e 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. E vou acrescentar também 1 colher de sopa de sal de cozinha. Depois é só misturar muito bem para tentar diluir ao máximo essa salmoura. Feito isso, agora nós vamos acrescentar essa salmoura naquele recipiente que nós deixamos reservado no cantinho. E a dica para dar certo essa misturinha é para você acrescentar essa salmoura aos poucos e vai mexendo bem. Aí vocês vão perceber que a misturinha vai pegar uma consistência maravilhosa. E depois de acrescentar a salmoura, mexa bem para dissolver completamente o sal e o bicarbonato. E assim o nosso desinfetante caseiro ficou pronto. É super fácil de fazer, não é mesmo? E esse desinfetante fica com cheiro maravilhoso. E para armazenar esse desinfetante eu vou reaproveitar as embalagens de detergente que eu utilizei. Mas se você preferir, você pode colocar em qualquer outro recipiente que você tem aí na sua casa. E se você tem alguma dificuldade em fechar a tampa da embalagem do detergente, eu vou mostrar para vocês como que fecha de forma bem fácil. Basta você pressionar as laterais da tampinha com o dedo, assim como eu estou mostrando para vocês. E ela fecha facilmente e não fica vazando depois. Essa receita é super econômica porque me rendeu 2 litros de desinfetante. E eu utilizo esse desinfetante na casa inteira, principalmente no meu banheiro. Ele fica super cheiroso. E essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.